Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem uma agenda cheia nesta terça-feira e nós vamos até o Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, o presidente Michel Temer se reúne com ministros, parlamentares e governador nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto. Agora, às 10 horas, o presidente recebe o ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva. Em seguida, às 10h30, o encontro será com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Já à tarde, às 4 horas, o presidente recebe o governador de Rondônia, Daniel Pereira, que vai estar acompanhado de parlamentares do Estado. Um pouco mais cedo, ao meio-dia e meia, o presidente participa de uma audiência com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Essa reunião é para afinar a pauta do Executivo e também avançar em projetos de interesse do governo, como, por exemplo, a privatização da Eletrobras e também a reoneração da folha de pagamento. Mudando de assunto agora, foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto assinado pelo presidente Michel Temer, que vai contribuir com a acessibilidade e a inclusão social. Agora, as pessoas portadoras de deficiência vão poder usar os recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, para comprar próteses. O presidente falou sobre esse decreto. Vamos assistir. Um decreto que permite que você, que tem alguma deficiência, possa liberar o seu fundo de garantia para órtese ou prótese. É um fato importante que eu quero levar a seu conhecimento. Portanto, nós estamos flexibilizando a aplicação dos recursos do FGTS, atendendo naturalmente àqueles que têm necessidades mais urgentes, como é o caso que eu acabei de mencionar. Balanços divulgados pelo governo mostram que a boa gestão das informações tem sido importante para otimizar recursos e melhorar a execução de políticas públicas. E esse processo tende a se acentuar com o lançamento de uma plataforma que reúne os dados de governo a serviço de maior eficiência da administração. O pente fino do Bolsa Família levou à exclusão de 5,2 milhões de famílias desde maio de 2016 por não se enquadrarem nos critérios de renda do programa. Gerou uma economia de R$ 2 bilhões, o que permitiu a entrada de outras 4,8 milhões de famílias, zerando a fila de espera do programa. Já no BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago pelo governo a idosos ou pessoas com deficiência de baixa renda, foram identificados 151 mil beneficiários com renda acima do critério de concessão de meio salário mínimo per capita. Também foram identificadas 17 mil pessoas que já faleceram, mas continuavam recebendo benefício. A regularização dessas situações vai significar uma economia de mais de R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões até o final de 2019. Dentro das políticas sociais envolvidas pelo Poder Executivo ou pelo governo de uma forma geral, saber se os recursos alocados estão indo para as pessoas que deveriam receber realmente esses recursos. Isso mais do que nunca é importante, dada a fragilidade fiscal que o Estado tem vivenciado. Nos casos do Bolsa Família e do BPC, o cruzamento de informações de diferentes bases de dados foi fundamental para identificar o pagamento indevido de benefícios. Agora, o lançamento de uma nova plataforma que reúne diversos bancos de dados em um só lugar vai permitir que outros órgãos também aumentem a eficiência nos serviços. É a plataforma de análise de dados do governo federal, chamada de Govidata, Para o governo, concentrar as informações de diversos órgãos num só lugar facilita a tomada de decisões, o desenvolvimento, a gestão e o controle de políticas públicas. A partir do momento que isso for interoperável e que estiver tudo concentrado em um único lugar, esse trabalho deverá ser muito mais simples e a revisão muito mais rápida. O governo federal também anunciou a economia de R$ 7,6 bilhões de reais de agosto de 2016 até março deste ano, com a revisão de benefícios de auxílio-doença. De cerca de 280 mil benefícios reavaliados no período, 228 mil foram cancelados por indicação da perícia ou não comparecimento do beneficiário. A estimativa é que a economia chegue a mais de R$ 15 bilhões até o final do ano. Já no caso de aposentadorias por invalidez, a estimativa é de uma economia de cerca de R$ 5 bilhões em 2019. Estamos aumentando bárbaramente a velocidade quase 10 vezes mais rápido do que nós fizemos no ano passado. Chamar a população para participar da campanha nacional de vacinação contra a influenza, a famosa e temida gripe. A mobilização começa na segunda quinzena de abril e em uma entrevista exclusiva ao ministro da Saúde, Gilberto Oc, pediu que todos os brasileiros se envolvam na prevenção e no combate à doença. Nosso foco são as crianças até 5 anos, as mulheres grávidas, aqueles que trabalham no ambiente da saúde também e os idosos acima de 60 anos. Então, um grande apelo que o Ministério da Saúde faz é no sentido de que todos os envolvidos, todos os profissionais da saúde, estados e municípios se envolvam efetivamente para que nós possamos cumprir com essa prevenção e cuidar da saúde da população brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.